A CIDADE NO BRASIL 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 Acho melhor deixar pra lá Ai, caralho, fantasma Ai, começou a corrida aqui Começou, já tô aqui Tava aqui nos comentários da live, hein Eu fui muito engriado Ela tava com a pontinha do nariz Suja de série, ninguém falou nada, gente Aí eu não tava vendo, então Eu fui ali no banheiro Renovar o tapa Ai, cruzei com a maera duas vezes As duas vezes ela olhando assim e rindo pra mim Ela tá rindo agora Seu fim está próximo Tipo, o olhar dela Será que eu vou conseguir passar alguém nessa corrida ainda? Eu tô na sua frente Não, voltei atrasadão Liguei agora É difícil esse arroi de louco aí ou tranquilo? Por igual, tranquilo Ainda peguei o caminho errado, senhor Eita Ah, caralho, que loucura Que loucura, que loucura Nossa, tem dois frames É, 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 é Traps ter essa corrida, hein Traps Nossa Não vai dar calco? Tem que ir, tem que ir por cima da água E ir pra esquerda na rampa que sobe Aê, ali que eu tô Tem que ir por cima da água Caralho, o descovador que põe essa Nossa, que isso? Caralho, dez frames, cara Dois frames Dois frames Agora melhorou Nossa Ah, fiquei Ah, não é possível Fazer espiral Didi, 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 didi Didi, 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 didi Didi, 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 didi Dois frames? Caralho, tá Cara, o bagulho confunde a mente Isso aqui Ah, o bagulho é muito errado Vai ver quando você chegar no descovador Aí que você vai ver Ah, então O descovador que pude tudo É, o descovador que pude tudo Cara, o descovador Foi powerpoint isso aqui, cara A gente tem a mais não Caraca, família Eu tô entendendo é nada Essa merda Didi, 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 didi Ai, consegui Mas me fudiu Cara, eu não sei onde eu tô Bom Seu cabelo de boneca Seus pés de rato Meu Deus, é ruim Caramba, o Neto é uma entidade De boa brasileira É, é mesmo Nossa, daí eu fiz um negócio diferenciado aqui Mas deu certo Ai Quase deu certo Fiz um negócio diferenciado Mas deu certo Sinônimo de Robreze, correto? É, o famoso Robreze Eu fiz um negócio aqui Tô ligado, tô ligado Tô tentando fazer isso aqui no tempo Cara, que eu lembro que eu tinha escorrido Que não dava pra fazer E a gente ficava tentando roubar De qualquer jeito, lembra? Ai, vamos virar ali E pular aqui Cara, a gente era muito Eu lembro uma que eu fiz Que eu subi num prédio Tá ligado? Eu subi a escada do prédio Consegui pegar o check-point impossível Ai, falaram que o Coronga Chegou no Rio de Janeiro É isso? Ih, rapaz É, é o prefeito, né? Não, mas o Coronga aqui não vai durar Um dia Porque falar que não é Tá mais de 30 graus É, tá fugindo Só hoje o Coronga já morreu Mas aí, pra ele aguentar o Rio Ele vai ter que se mutacionar Algumas vezes Tem um bagulho aqui É hardcore Vamos ver se vai ficar 10 frames de novo Nossa, tá muito ruim Nossa, 2 frames Oh, meu Deus Mal chegou Já fui balear doido O Coronga vai ter que enfrentar o Aedes, irmão O que acontece? Uma pessoa tem... Briga boa, briga boa É, uma pessoa tem dengue E é infectado por Coronga Acho que cura da dengue Saco? É, não Eu não sei se cura da dengue Então, eu não sei o que acontece Sinceramente, eu não sei o que acontece Dependendo da dengue, então Que a pessoa tem Não, mas um vírus não pode matar o outro? Tipo, não acontece isso? Então, é Pode combater o outro Virar guerra dando o covo da pessoa É o vídeo das fadas, pô É o vídeo da... Exatamente É o vídeo das fadas Ah, cara Eu odeio o pão Só tem espiral hoje O cara, eu odeio essa espiral Puta que pariu, cara Só pô, esse espiral é invisível ainda Não, pior que a primeira parte é de boa Mas eu não quero mais Acaba logo Aí, vai acabar Ah, cara Serão que eu vou tomar outro aim Eu tô uma merda hoje aqui Vou te falar É que hoje a gente tá embrasado pelo Sene É, a gente tá embrasado pelo Sene Não tem jeito O Sene tá tirando nosso foco E eu, então O negocinho já tá começando a dar um... Rebolheço O Sene tá indo Obrigado.